Oi meus amores, tudo bem? Então, vamos falar de coisa boa hoje. Gente, hoje eu vim falar pra vocês um truque que eu aprendi, assim, com a linda da Luciane Ferraz. Eu adoro ela, adoro os vídeos dela. E eu aprendi esse truque desde que eu aprendi. Eu tenho usado muito, assim, muito, muito no meu dia a dia. Porque tem aqueles dias que a gente quer uma pele mais leve e tal, mas a gente tem a nossa base preferida. Ou não tem dinheiro pra comprar outra base, uma base de cobertura mais leve ou de cobertura mais alta. E aí acaba ficando meio chateado, sabe? Que vai sair com uma pele muito pesada. Mas hoje eu vim mostrar pra vocês que é possível. Então, usando uma base e um pincel, eu vou fazer pra vocês dois jeitos diferentes de usar essa base. Então, esse lado aqui eu deixei um pouco mais pesado pra noite, tá? A maquiagem tá a mesma, só troquei o brinco pra vocês identificarem os lados. E esse lado aqui, com o brinco pequenininho, eu fiz uma pele um pouquinho mais leve. Pra ser usada em eventos durante o dia, ou no seu dia a dia mesmo. Pra ir pro trabalho, pra sair assim durante o dia, sem parecer que tá muito maquiada. Porque você tá com uma maquiagem muito pesada, tá bom? É uma dica super simples, não precisa de nada. Muito complexo. Então, eu espero que vocês gostem. E pra saber qual é a dica, continue me assistindo. A base que eu vou usar nesse vídeo é essa aqui. É a Luminosa, da Mary Kay. E o pincel é o F80, da Sigma, queridinho. Pra diferenciar dessa vez, eu não fiz marca nenhuma, sobrancelha nenhuma, porque no último vídeo eu fiquei muito estranho. Então, dessa vez eu usei um brinco grande, pra representar o lado da pele pra noite. E um brinco pequenininho, pra representar a pele para o dia. Então, o lado da pele pra noite, vou pegar a base aqui, vou aplicar desse lado. Ó, eu tô sem corretivo, sem primer também, pra vocês verem a diferença. Normalmente eu usaria um primer, eu faria uma coisa mais completa. Mas, espero que vocês vejam a diferença usando só essa técnica que eu vou mostrar no vídeo. Pronto, e vou espalhar usando o pincel. Tá? Então, notem aí a diferença que já deu no lado que tá preparado. Então, esse lado eu usaria se eu fosse sair à noite, se eu tivesse uma festa, que eu precisasse de mais cobertura pra minha pele. Agora, vamos fazer o lado do dia? O lado mais leve? Bom, pro lado mais leve, eu vou passar a base normalmente. Vou começar do mesmo jeito que eu comecei do outro lado. Mas aqui eu já preciso de uma quantidade menor de base. E a minha grande dica é, você vai pegar um potinho com água filtrada, o mesmo pincel, e vai molhar aqui, ó, só o pontinho do pincel na água. Vai pegar um papel, isso daqui é um guardanapo normal. E vai passar aqui, ó, o pincel dando batidinha só pra tirar o excesso de água, tá vendo? Deixa eu ver o pincel aqui. Tá molhadinha a ponta? E aí, com esse pincel, com essa ponta mais molhadinha, você vai espalhar a base. Aí, gente, por conta da água, esse lado aqui vai demorar um pouquinho mais pra secar. Aí eu vou secar o pincel, tá? Então, peguei um outro papel aqui, eu tô secando o pincel. E aí, com o pincel seco, eu vou vir aqui dar mais um polimento, a base é o BBB mesmo. Pronto, gente, olhem a diferença desse lado pra esse lado. Esse lado tá bem, bem mais fininha a base, ó. Tá quase, assim, do tom da minha pele, sabe? Pronto, meus amores, eu voltei pra mostrar pra vocês o resultado final. Então, eu me maquiei aqui, fiz uma maquiagem bem basiquinha, só pra vocês verem. Então, desse lado aqui com a pele um pouquinho mais pesada. E desse com a pele mais leve. Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo, eu também vou tentar captar o resultado em fotos. Mas, assim, a pele desse lado, que tá com a base direta na pele só espalhada, ela tá bem mais... eu sinto ela bem mais grossa do que aqui. Tá uma camadinha fina de base. Tanto que, olha, eu nem passei coletivo pra vocês verem a diferença. Então, aqui, tá bem mais coberta a minha olheira do que desse lado aqui que eu deixo a base mais fininha. Então, não precisa se preocupar em ter a esponja XYZ, ter outro pincel, ter uma base mais... gastar dinheiro com uma base mais fina, uma pra usar no dia a dia, outra pra usar na noite. Porque, como eu mostrei, com a mesma base, usando um truquezinho muito simples, você consegue ter duas bases com um produto só. Então, esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!